Fala investidor, análise agora da Excelsior quarto trimestre de 2016 Lembrando que caso você queira ter acesso a todos esses dados de todas as empresas da Bolsa Clique aí na descrição do vídeo, se cadastre lá para poder ter acesso E ainda receber por e-mail o conteúdo diferenciado de como investir em ações em 7 simples passos É uma empresa bem antiga, mais de 100 anos de atuação no mercado Código de negociação BAUH3 e BAUH4 E trabalha aí na atividade principal, produto de salsicharia, nesse segmento de carnes e derivados Onde a maioria das empresas da Bolsa são ruins Não se destaca Então a gente vê que ela é integrante da JBS Então para mim a análise já teria acabado aqui também Sendo uma das suas principais marcas no sul do país Segmento de listagem tradicional Tag along somente na ON, na BAUH3 Então a 4, que a PN não tem proteção E em termos de posição acionária, a gente vê que um free float ridículo na ON Então é esse cara aqui, a Seara E esse cara aqui dizendo claramente que não deseja ter sócios minoritários Somente financiadores e muito poucos Porque o free float ridículo aí no mercado Somente 10%, 15% abaixo do mínimo ideal, aceitável Então já começa aí com péssimas condições para se tornar sócio Inclusive a liquidez também, na minha opinião, não tem nada de mais Vários gaps, vários dias sem negociação Então muito cuidado para você investir nessa empresa como sócio E aí começa aquela análise que dura 3 segundos Apesar de a empresa ficar de uns 15 anos aqui sem sair do lugar Ela começou a andar aí de 2011 até 2016 Vem dando lucro e tal, não posso negar isso Mas assim, são aqueles numerozinhos que, pelo amor de Deus Pega o seu dinheiro e coloca no Tesouro Direto Que tende a dar muito mais do que isso aqui Que você se arriscar numa empresa como essa Então assim, muito complicado Apesar disso, o patrimônio vem crescendo A receita também A margem operacional vem caindo aí Mas recuperou um pouco em 2016 A margem líquida é muito baixa, na minha opinião Eu não gosto muito disso É uma empresa que trabalha sem dívida Tem mais dinheiro em caixa que dívida Gera caixa e tal De baixo capex, na maioria dos casos aqui Distribui um dividendo meio ridículo Uma receita de 130 milhões Com um dividendo de 2 milhões Complicado Por isso que eu não gosto muito desses numerozinhos Mas não podemos negar que os balanços Vêm melhorando aí nos últimos anos Beleza? Então vamos resumir aqui Uma empresa que claramente tem péssimos sinais de governança Já é um dos grupos aí que se envolveu em escândalos Nos últimos meses aí no Brasil Segmento de listagem um dos piores que tem Um dos segmentos da bolsa que quase nenhuma empresa se destaca A maioria só dá prejuízo Não tem free float na ON É um bom free float na ON Na PN também não tem tag along E um free float total horrível Uma liquidez sofrível E uns balancinhos assim que não chamam a atenção Tem opções muito melhores para você investir na bolsa Em outros setores que não esses aí Que são muito complicados Então nota 3 para a empresa aí na minha opinião Principalmente porque não te dá boas condições Para você se tornar sócio E a governança para mim é um dos principais critérios Você tem que prestar atenção na hora de investir Para depois não se arrepender Beleza? Então essa foi a análise da Excel Seu quarto trimestre de 2016 Lembrando que caso você queira ter acesso A todos esses dados de forma imediata e gratuita Inclusive ao ranking com as melhores empresas da bolsa Avaliadas não só por mim Mas pelos usuários do site também Clica aí na descrição do vídeo Se cadastra agora para poder ter acesso E também Há mais informações de como você pode aprender A montar uma planilha como essa aqui Entre outros dados Beleza? Se gostou do vídeo dá um joinha Se não for inscrito no meu canal Se inscreve aí E qualquer dúvida deixe um comentário aqui embaixo Um abraço e até a próxima Tchau, tchau